Fala, aqueles aqui, quem tá falando dessa vez é o Félix Então galera, eu vim aqui nesse vídeo mandar um aviso bem rápido aqui no começo Porque se eu mandar um vídeo de aviso separado, vocês não assistem Lá no canal do React Paranaense, porque ele reagiu a dois vídeos meus O rap da Carrie e o rap da Batalha Vai lá assistir o vídeo dele, galera, tá muito foda E também eu quero que vocês bombardeiem ele Vai no Instagram dele, vai no Facebook dele Fala pra ele, pra ele poder reagir a esse rap Então, galera, follow! Relaxamento é chave para o jogo completar Permanece seus olhos constantes antes de te matar Abra a porta, fecha a porta, abra a câmera e pronto Nunca bata de frente quem não quiser em um confão Animatrônico, vez por vez, para te matar Com apenas cinco noites, eles podem te assustar Grito forte e intenso, você logo cai no chão Então mantenha o foco e prepare o seu coração O Neco, o racismo mais rápido, eles podem mudar Quando o Batman é a noite, eles começam a andar Permaneça com o olho fixo, eles podem sumir Você simplesmente pisca e eles começam a agir Se sentir uma presença, se feche a porta Se assustou os no vento, não passa ainda longe Não existe uma sete para esse jogo ganhar Mas é melhor para eles, pois o Neco não se importa Se prepare para o zuto, você ficará assim ainda mais Se Fred Foxy for o primeiro a assustar Bonitica, nem se fala, sua aparência te assusta Fica perto ou ao seu lado, saiba que sua vida custa Bonecos tenebrosos, nem sei quem é o pior Mas permaneça calmo para você ser o maior Um motivo assustador para esse lugar fechar Simplesmente um boneco tem licença de matar Permaneça o maior tempo possível a sobreviver Cuidado com os movimentos, ele pode prever Boneco que te assusta, boneco que te amedronta Não vamos ver se você dá conta Permaneça o maior tempo possível a sobreviver Cuidado com os movimentos, ele pode prever Boneco que te assusta, boneco que te amedronta Não vamos ver se você dá conta Diado, barulhento, se sua interferência Sobreviva por mais tempo que terá mais influência Permaneça na atenção, até o ventilador assusta Mas ainda quando a câmera com o tempo não ajusta Medo, e medo é o que eu rodeio o lugar Nem mesmo sua vontade faz o Fox parar Você acha isso normal, mas em vez disso é anormal São bonecos malvados, guiados apenas pro mal Não há mais como correr, não tem como escapar O que lhe resta é esperar de acordar A atenção vai aumentando até chegar na quinta noite Você perde sua vida como um corte de um açoite Permanecer calmo é tudo a fazer Você aceitou isso, não tem como desfazer Você tem duas escolhas, é só matar ou morrer E normalmente é se tentar a não perder Permaneça o maior tempo possível a sobreviver Cuidado com os movimentos, ele pode prever Boneco que te assusta, boneco que te amedronta Não vamos ver se você dá conta Permaneça o maior tempo possível a sobreviver Cuidado com os movimentos, ele pode prever Boneco que te assusta, boneco que te amedronta Isso é uma coisa que mora